Mas cara, você tem que entender Que o cara que faz uma animação Um boneco E o cara que tem uma ideia Muitas vezes o cara não sabe escrever uma história O cara não sabe botar um suspense O cara não sabe fazer Um roteiro Pô, tá maneiro a moto, hein Tá melhor que a do GTA, ó Caralho, maneiro, cara Um fogão, comida na panela Olha o filtro, cara Queria saber como é que tá esse jogo Pô, não é possível que As pessoas não ajudem Tanto assim, né Quantos caras receberam pra fazer esse jogo, já? Acredito que não tem recebido Nem metade do que o Cellbit recebeu Dá pros caras fazerem uma história Tipo Resgate do Resgate não Do Massacre do 175 Sei lá, do 157 Dá pra fazer umas paradas assim, né Mas aí os caras teriam que ser muito rockstar, né Cara Ônibus 174, é Foda que Acho que não ajudaram, né Os caras Né Teria que ser uma coisa muito grande Um mapa muito grande É Os caras tentaram dar um passo maior que as pernas Mas é um projeto que poderia ser comprado Por uma empresa grande Ou até mesmo o governo Podia ajudar, né Imagina que não pode sair desse jogo, cara Até parece que o governo iria financiar É, mas quando você financia um jogo desse daí Se um jogo desse fica grande E chega a sair Você cria uma empresa Você pode conseguir criar uma empresa de jogos gigante, cara Porque você viu ali Os caras conseguiram fazer a moto melhor que o GTA E aí? Me pareceu melhor que a do GTA Aquela moto ali É Eu acho que esse jogo aí tem muito potencial Embora eu não goste muito desses porra de favela De De bandido Mas esse jogo tem muito potencial, né Eles receberam uma boa ajuda Mas será que ajuda igual a do Do Cellbit, por exemplo Dois milhões não receberam É, porque mesmo com dinheiro na mão É difícil, cara É muito difícil Nem tudo é dinheiro Né Tem roteirista É Dublador O Tem o cara que escreve os diálogos É O cara que cria história As músicas Se você botar música conhecida Vai pagar direitos autorais É Que tem muita coisa, cara Não é simples Duzentos mil não dá pra nada Agora Agora Um apoio De um patrocinador Grande Aí seria diferente Né Se chega, por exemplo Uma Microsoft Se chega uma Microsoft Fala, não Vamos bancar vocês Vamos trazer aqui um grupo De mais 20 programadores Pra Chega um gerente de projeto Pica, entendeu Pra ajudar os caras Né Ó Pô, vamos pegar um roteirista Caralho De Hollywood Pra meter um Vamos pegar o Padilha aí Pra meter um Uma história de bandido Maneira Carioca Aí é diferente Entendeu Aí vai Dublagem de Wagner Moura Tu vê A dublagem Tá Tá meio Bobona E Foda que Qual é Qual é o Qual é o fim Desse moleque aí Num país como o Brasil E trabalhar numa empresa Fobia pra mim É o jogo Mais bonito BR E vai lançar Pro Series X E os carai É, o maluco apareceu Aí na live Outro dia Do Fobia Falou que seguiu o canal Fobia interessante Pode ser que saia o jogo Chegue a sair Mas cara Você tem que entender Que o cara que faz Uma animação Um boneco E o cara que tem uma ideia Muitas vezes o cara não sabe escrever uma história O cara não sabe botar um suspense O cara não sabe fazer Não sabe fazer um roteiro Então é difícil Então é difícil cara Você ser o cara que faz tudo Ainda mais num jogo Que tenta trazer Realidade Tenta mostrar realidade É muito difícil Os caras não sabem fazer Uma porra de um boneco Quem? Esses aí? Cara O boneco tá maneiro Cara Tu viu a briga ali? Tá maneiro É porque Tipo assim Quando você pede dinheiro De doação Pra fazer um jogo Geralmente é um jogo simples E um jogo assim É um jogo Um jogo que tu bota Umas coisas dessas assim Tem que ser um jogo Nível GTA E quem é que tem Quem é que tem dinheiro Pra gastar Pra investir em isso Por isso que eu acho Que o governo investiu Naquela porra da Indiarani Que o maluco fica esquerdando Lá no meu Facebook Lá enchendo o saco Chamando o Bolsonaro de genocida Cadê a porra do jogo? Até hoje ele não lançou Né? Por que não pode investir Numa porra dessa? Pegar Ancine Petrobras Essas porra que investem em cinema Porra Se mete um dinheiro Numa porra dessa Chama os roteiristas de cinema Né? Uns ator global Aí pra fazer a dublagem Essa proposta Do jogo Seria difícil de vender Por ser mais uma parada De favela Bandidagem É Mas aí é complicado Né cara Porque Porra Os Estados Unidos Também é famosos de filme de guerra De De bandido Também De tiro De Isso daí é É arte Porra É igual o NGC Dead O game do Cellbit É o orgulho do Brasil Mas eu acho que vai ficar maneiro O jogo do Cellbit Tem tudo pra ficar maneiro Eu achei que A O game design Que ele escolheu Me pareceu bem interessante Creito de negócio De o Cellbit 4 Foi feito por um BR É Mas esse BR Trabalha lá na Sony É o que aconteceu com ele A mesma coisa com esses caras Pô O cara tem o potencial O cara sabe fazer O cara sabe trabalhar Mas aqui ele não tem como fazer Aí vai embora O Witcher 3 A empresa lá Se de produtos Recebia apoio do governo Porque imagina a quantidade de emprego Que isso não pode gerar Se um jogo desse dar certo Né Ter uma empresa de jogos Grande no Brasil É inegável você olhar Esse projeto Desses caras aí E dizer que não tem Qualidade É isso aí galera É isso aí E aí É isso aí É isso aí Obrigado.